Opa, palavra de rei, não volta atrás? E é pra lá que nós vamos, vamos voltar atrás, vamos lá pra concentração, lá está o repórter, Rodrigo Viana. Com você, Rodrigo. Que Chico, que tem mulher bonita à frente da bateria do Curubi, impressionante. Agora não é só beleza, não. Olha como ela sabe sambar, é a Valéria de Paula, há dois anos é princesa da bateria. Ela é lá do Curubi, da Zona Norte, com muito orgulho, moro na Zona Norte e vou à frente da bateria. Agora o carnaval multicultural aqui de São Paulo. Aqui um dos casais do mestre de sala e porta-bandeira, olha quem que vai apresentar o casal na avenida. Interno e gravata, Márcio Izucaua. Isso. Por que você veio de interno e gravata, rapaz? Eu vim em respeito ao pavilhão, porque eu tenho que andar bem vestido pra apresentar ele pra todo mundo. A simpatia do Márcio, Márcio que é o único descendente de orientais nessa escola da Zona Norte, que já vem pra avenida, hein? Vamos com a Monalisa Perroni em outro ponto aqui da concentração. Pois é, do ladinho aqui do pessoal que já tá esquentando, o pessoal do São Benredo tá puxando. O Fred Biana não para. Dá só uma olhadinha, não para um minutinho. E tem uma novidade, viu, Renato e Chico? A comissão de frente esse ano vai fazer linguagem de sinais na avenida. Vocês vão poder detalhar isso daqui a pouquinho. O pessoal já tá suando aqui do lado do carro de sol. Vamos ouvir. Olha a lua, olha a lua! O ar que ilumina traz a magia de Deus tuba, o Criador. Luz da água, a terra, fogo e o ar. Sabedoria, agora todo mundo. Na forma, na forma, na forma! Os parabéns é você! O ideal, o ideal, o ideal, o homem da terra ensinou, e seu sorriso brotou. O sonho virou carnaval. Parabéns a você, parabéns a você, que no Brasil fez nascer. O ideal, o ideal, o homem da terra ensinou, e seu sorriso brotou. Nós voltamos a falar da concentração com o presidente da Academia do Curubi. O nome dele, Hussein Abdul El-Selan, ou seu Jamil, né? O carnaval tem a ver com a colônia árabe. A colônia árabe participa do carnaval também, São Paulo. Olha, a colônia árabe também gosta de carnaval. Isso também vem por causa da dança do ventre, né? Samba é um pouco uma dança do ventre também. Samba é a dança do ventre, estão casando. Seu Jamil vai ali, ele vai correr ali pra frente do Abriá-la, não é isso? Boa sorte, seu Jamil. O Senhor, o abençoado é o agricultor que plantou. Se preserva essa riqueza, e tem no biodiesa o mundo mais feliz. Agricultura, abraço forte, vem com a paz do amor. A paz do amor, vamos plantar no Curubi, do ICBA. De grão em grão, nessa colheita, a fé do homem respeitando a natureza. A paz do amor, vamos plantar no Curubi, do ICBA. De grão em grão, nessa colheita, a fé do homem respeitando a natureza. A terra, guerra, mãe, divina fonte de energia. Deus, a senhora dos grãos, mistérios e vitologia. Deus, a senhora dos grãos, mistérios e vitória, a fé do homem respeitando a natureza. Traz a magia de Deus, Tuba, o Criador. Luz da água, a terra, fome e o ar. Sabedoria para cultivar o futuro de um novo amanhã. Oi, parabéns a você, parabéns a você, que no Brasil fez nascer o ideal. O homem da terra ensinou e seu sorriso brotou. O sonho virou carnaval. Oi, parabéns a você, parabéns a você, que no Brasil fez nascer o ideal. Acadêmicos do Tucurubim, entrando no Sambódromo de São Paulo, está começando o desfile. Que bicicleta, hein? Olha aí. É um triciclo. É um triciclo mesmo? Pensei que foi só bicicleta. Parando o tempo do futuro, com mais inaigualidade, nossas raízes. Vamos entrar na escola. Vamos. Vamos. Você viu aí o mestre da Mastor, da bateria? Deixa a técnica. Se acompanha aí com Renata Ceribelli, os dados da escola. Acadêmicos do Tucurubim, o presidente é o Hussein Abdo El Salano, São Jamil, né? Carnavalesco é o Eduardo Caetano. O enredo é a agricultura, o homem do campo, a fé em cultivar, ensinar e aprender. O intérprete é o Fred Viana. A escola vem com 3.500 componentes em 22 alas. Uma escola fundada em 1976. Aí, Chico, agora você vê bem o triciclo. É isso aí. Três rodinhas. A escola desfilou pela primeira vez em 77. Só chegou ao grupo especial em 87, dez anos depois. Ela ficou no sobe e desce e se filmou dentre as grandes escolas há oito anos. Acadêmicos do Tucurubim tem uma particularidade. Mudou suas cores oficiais, de preto e amarelo. Passaram para azul, branco, amarelo e vermelho. O símbolo da escola é o gafanhoto. É o gafanhoto falando da agricultura. É, mas o gafanhoto que é o símbolo não vem esse ano desfilando da escola, não. Porque o enredo é agricultura, o homem do campo, a fé em cultivar, ensinar e aprender. Difícil com o rivês aí com o gafanhoto, hein? É, gafanhoto é uma peste da labora, né? E a navalha se combina a usar esse símbolo. A escola vai trazer apenas o diamante, que é o símbolo oficial da escola. Mas tem o gafanhoto e tem aquele triciclo com seus espantalhos. Então o espantalho espanta o gafanhoto e a escola desfila tranquila. É o trator com aquelas rodas grandes e lá em cima atrás está o espantalho. Mas a gente vai ver direitinho daqui a pouco. Quando a gente estiver contando a escola, ala, ala, cada detalhe para você que está em casa. Esses triciclos chamaram tanta atenção da gente. Eu gostaria de saber, do Eduardo Caetano, como vem a comissão de frente, Eduardo Caetano? A comissão de frente, na companhia da Marcia Janete, vem com esses jovens, todos os atletas, se apresentando espantalhos. Esse discípulo que vocês estão vendo representa o mecanismo do trator da era moderna. E na transformação da roupa você vê a alegria, a leveza de uma alimentação mais saudável, mais rica, e impulsionada pelo combustível, que no fator aí seria a tecnologia. Esse brandão eu gosto muito desse samba. E você? Eu também. No ensaio técnico, aconteceu uma surpresa aqui, que várias escolas passaram e tal, quando esse samba entrou, de repente, quando você olhou, a arquibancada toda cantou esse samba naturalmente. Foi muito legal. Não estava combinado, né? Não, não. Agricultura da samba, né, Cubruz? Ou se dá, de muitos e muitos jeitos. Aliás, nós vamos ver agora a prova disso. Vamos ver? Vamos ver, então, a letra do samba? Vamos cantar junto com a cabela e com o Tucuruvi. Olha aí, na tela da Globo pra você. Senhor, ó Senhor, sua doença, o que faltou, é só essa liqueza. E, pelo que eu disse, o mundo vai ser mesmo. É o que você vai fazer. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Fui, 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 fui. A paz do amor, vamos cantar. No curuvi, vem semear. De grão em grão, nessa colheita A fé do homem respeitando a natureza Sua amor, papai, sua amor Vamos plantar, no curuvi, vem ser real De grão em grão, nessa colheita A fé do homem respeitando a natureza Terra, mãe, divina forte de energia O Deus, a senhora dos graus Mistérios e todo o dia O ar, que ilumina Traz a marcia De Deus, o fã, o criador Nos derramam a terra, fogo e o ar Sabedoria para continuar O fruto de um novo amor Mas parabéns a você Parabéns a você E o nosso sãs nascer De mais O ideal O ideal O bem da terra chegou E seu sonho Aí, o samba é bonito. Você gostou, hein, Renata? Eu gostei. Eu acho o refrão bom O refrão bom Acho que as pessoas... E tá pegando, né? As pessoas tão cantando aqui na Avenida Vamos agora acompanhar a escola ala-ala Você vai acompanhar com a gente do jeito que o carnavalesco imaginou Comissão de frente, o espantalho agrônomo Figura marcante da agricultura, o espantalho afugenta os pássaros das plantações E aqui, nessa comissão, ele se transforma em um cientista Um agrônomo pra duplicar os alimentos e suprir a necessidade de toda a humanidade Esse engenhoca aí é um triciclo que representa o trator O trator da modernidade Este grande invento vai arando o campo do futuro Com mais vida e qualidade É lógico, com muito humor São sete triciclos São sete rapazes e sete moças De 13 a 23 anos A coreógrafa é a Marcia Janete E essa turma é da companhia da Marcia Janete Vamos ficar atentos porque o que a repórter A Perrone nos falou agora a pouco A Mona Lisa Perrone nos falou agora a pouco Eles vêm cantando e fazendo gestos da comunicação de surdos e mudos Olha só É uma coisa inédita, né? Eles chamam as Libras, né? Que é a linguagem pra surdos e mudos Toda vez que tiver o refrão, eles vão fazer essa coreografia E vão fazer a linguagem pra surdos e mudos Muito bom isso aí É muito inovador, muito interessante E a história surgiu meio que por acaso, né? Uma componente levou pros ensaios um primo sudo E ela ficava explicando o que estava acontecendo Fazendo sinais com as mãos Acabou chamando a atenção da coreógrafa Você viu aí, passou o reloginho da Globo 15 minutos de desfile Acadêmicos do Tucuruvi ainda tem 50 minutos pra desfilar E quando você fala outra linguagem No caso, aqui a linguagem de surdos e mudos É um negócio, é um gesto de inclusão social, né? Eles também podem fazer parte agora do carnaval E o carnaval dá esse toque, isso é que é bom, né? Os dois Aí está o carro abre alas, né? É um negócio, né? É um negócio, né? E quando você morra, a pessoa vamos plantar Procuro me em semear De grão em grão, nessa coreta Alcântimo homem, respeita a natureza E quando você morra, a pessoa mentira E aí você vê o primeiro carro alegórico, o carro abre alas, a agricultura na mitologia. O Curuvi começa falando da agricultura, dos deuses da mitologia. E você que acompanha com a gente o Desfile em Casa também pela internet, já pode enviar a sua pergunta para os nossos comentaristas, nesse brandão Maurício Cubruzli. É só digitar www.globo.com.br e fazer a sua pergunta. Vamos lá, participe, estamos aguardando. E essa que você vê aí no centro do carro é Deméter, deusa da fertilidade da terra. As festas em homenagem a ela são celebradas no fim da semeadura e no fim da colheita. Nós colhemos imagens bonitas, vermelhas, girando, girando na avenida as baianas desse brandão. Pois é, as baianas que são as deusas da semeadura e da colheita, né? A coordenação da Beatriz e elas estão aí com a roupa muito bonita, o preto e laranja, a dona Irassema, a dona Iolanda, a dona Benê e a dona de janeira. As baianas vêm toda em laranja com preto. Por que cores tão fortes, né? Dentro do enredo é porque Deméter era admiradora de girassóis, que a dominância dele é amarelo e laranja. Aí o carnavalês optou pelo preto pra causar um contraste, que ficou um contraste bonito. Você que está em casa, você está gostando do desfile da Acadêmicos do Tucuruvi? Vamos lá, dê a sua nota, participe, é só ligar pra 0303-10-884-06. Você paga o imposto de uma ligação local e dá a sua nota pra escola de samba que está na avenida. Se você quiser ligar do celular, vai pagar 31 centavos de reais, de real, mais os impostos. Mas vai ligar pra 88-406. Escreva nada não, é só dar a nota, nota pura. De 5 a 10. Você que assiste ao carnaval da Globo no Brasil. Quero lembrar que pros 47 países que nos acompanham pela Globo Internacional, infelizmente ainda não dá pra brincar de jurado. O resultado da votação você vai conferir no final da passagem do desfile de cada escola. E atenção, mais uma vez, isso tem uma qualidade maior na votação. Vai ser bom, vai ser bom. E o carnaval muito disputado, né? Pode ficar de olho, então, terça-feira, 9h30 da manhã, na tela da Globo pra todo o Brasil, a apuração. Do carnaval de São Paulo, do desfile das escolas de samba. E você passeia sobre a assaraba do samba conosco. Mergulhando na agricultura da Zona Norte de São Paulo, agricultura que vem da Tucuruvi, que vem ali do pé da Serra da Cantareira. Com o samba que faz todo mundo vibrar nas arquibancadas aqui do sambódromo de São Paulo. O samba que faz todo mundo vibrar nas arquibancadas aqui do Samba Norte de São Paulo, que vem ali do Samba Norte de São Paulo, que vem ali do Samba Norte de São Paulo, que vem ali do Samba Norte de São Paulo. Estou gostando de ver o jeito que a bateria do mestre Damastor está chegando aqui. Estou gostando de ver o jeito que a bateria... não, quem vem na frente da bateria do mestre Damastor, elas estão chegando aqui. O mestre Damastor, Nessim, me contou que ele está primando pela qualidade de ritmo. Ele disse que as pessoas vão ouvir e sentir a forma gostosa como o som da bateria do Tucuruvi vai chegar, né, Alessi? Olha ele aí. 230 componentes, né? Ele tem alguns auxiliares, que é o Pincas, o Wilson, o André, a Gê, a Alemão, o Estevão, o Márcio. A rainha é a Renê e a madrinha é Luísa Mel. Ele promete surpresas. Vamos ficar atentos. A bateria parou um pouco antes do lugar onde, habituamente, se para para fazer o recuo. Ele vai trazendo a bateria lentamente. O mestre Damastor, vamos ver como é que ele vai ajeitar isso. Tem surpresa aí. Olha aí. Você mergulha no meio da bateria. Nessa câmera da Globo. Vamos ouvir. O mestre Damastor, vamos ouvir. O mestre Damastor! O mestre Damastor, vamos ouvir. Posicionada a bateria de Messa Damastor para ocupar o seu lugar no recuo. Na vela, quer ver? Que imagem linda, hein? Poderosa. Poderosa. Tudo tão certinho, né? Muito impressionante que eles estão tocando, né? De vir ao forte de energia, Deus, a senhora dos grãos, mistérios e mitologia. Olha a luz! O ar que ilumina, transa magia, de Deus do Pai, o Criador do Teatro. Mas é aquela história, né? O meu diretor-geral de harmonia, Alexandre Conceição, tem mais Suélio, Chumbinho, Jorge, Edgar e Babalu na sua harmonia. Conseguiu fazer tudo direitinho. A bateria entrou, já tinha uma outra ala aí, tá tudo certo. Esse grandão, o mestre Damastor disse que é bacana ter paradinhas, coreografias, a bateria. Mas você pode perder o fundamento dela, que é o ritmo, a qualidade desse ritmo. Queria que você comentasse isso. É porque existem alguns mestres de bateria, não só aqui, como também no Rio de Janeiro, enfim, que preferem fazer a coisa mais tradicional, entendeu? Sem ousar muito. Porque dá uma sustentação mais segura pra escola. Eu acho que não tá errado, não. Essa coisa de paradas e convenções é legal, é bonito de se ouvir, de se ver. Mas às vezes pode dar problemas, entende? Esse carro que você vê aí é a força da lua e os quatro elementos. Segundo a alegoria da Tucuruvia entrar na avenida. Alegoria que fala da crença dos índios, os primeiros donos da terra. Eles que acreditavam que os elementos naturais eram os agricultores do deus Tupã. A lua cuidava do sucesso da plantação e da colheita. E os quatro elementos, água, fogo, terra e ar, também garantiram sempre um bom resultado. A água é vida na medida certa. Terra é mãe. O ventre, o fogo é a destruição. Da qual surge vida nova e o ar é oxigênio. Haja oxigênio pra se respirar, Maurício Cubruzzi. Maurício! O oxigênio! É falta de ar, Maurício. Excesso de oxigênio. Acelera a pulsação, vocês não entenderam? Claro. Quando o coração bate mais forte, você precisa de mais oxigênio, né? Justamente. Senão você pode ter um colapso. Olha que beleza essa palha... Olha aí. Daqui a pouco a gente vê... É uma plantação aí. Olha aí a alegria dela. Beleza na bateria de acadêmicos do Tucuruvi. A apresentadora é Luís Amel. É Luís Amel. Vamos ver que tempo a Tucuruvi tem. Olha aí o tempo da Tucuruvi na avenida. Reloginho na tela da Globo pra você. 30 minutos e 37 segundos. Segundo casal. Solange e Emerson. Eu vejo esse casal aí se exibindo, eu às vezes fico pensando porque que segundo casal também não conta ponto. Porque essa moça é uma das pessoas assim, que ela não é magrinha, tá? Mas ela é uma pena, rodando, Solange. Impressionante. Eu tô sabendo que ela tá se despedindo. Ela não quer mais ser segunda porta-bandeira, não. Ela quer ser o último ano que ela te chamou como segunda. O Emerson tem 19 anos, tá estreando, né? E ela já está há 5 anos como segunda porta-bandeira. Ela não quer mais ser segunda porta-bandeira. E ela realmente é maravilhosa. Nesse caso, Alessia, ou ela é primeira ou ela não quer mais, é isso? Não, ela é primeira há muitos anos. Tá como segunda já há algum tempo. E ela agora não quer mais ser segunda. Não sei o que que vai fazer. Eu sou eu pra falar de primeiro, segundo, terceiro casal. Você sabe tudo disso, PC? Mas eu acho que o que eu penso é o seguinte. Será que tem que ter primeiro, segundo, terceiro? Pra mim. Chegou uma informação agora pra gente. Olha eu aqui. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês de que um triciclo da comissão de frente está quebrado. Que prejudicaria a escola. Daqui a pouco a gente recupera essa imagem pra vocês. Que peninho. Espero que não seja perto da torre onde está o jurado. Aí está o que aconteceu. Dá pra gente localizar, se é em frente à torre, Maurício? É, certo. Porque ele já está bem mais pra frente, né? Eu acho que não compromete nada não, hein, Maurício? Não, se isso acontecesse em frente à torre e o jurado visse, certamente acontecesse. Ele comprometeria. Aí, Alaceno, homem do campo. Esse negócio do olho do jurado é uma coisa que aflige muito todo mundo que trabalha em escola. Porque, às vezes, por exemplo, vem um carro passando uma alegoria, né? Aí alguém, vem esse bonito, esse bonito carro da religiosidade. Ele vai passando alguém, alguém que está andando por lá, está com um pedaço de pano na mão, coloca em cima do carro, né? O jurado vê aquele pano ali. Ele vai descontar uma coisa, né? Não tinha nada que ter um pano ali, né? E foi um segundo, um minuto depois, alguém da escola já retirou o pano. Mas se o jurado viu, botou a nota, dançou. Vamos falar deste carro, o terceiro carro da escola. O carnavalesco quer dar a impressão de que um templo está sendo puxado por um carro de boi. Quer se familiarizar com isso a paixão dos homens pela pecuária e, ao mesmo tempo, falar da religiosidade do homem e do campo. A pecuária, o boi, é uma coisa muito forte no Brasil. Está aqui nessa escola, apareceu na escola que homenageou o Frank Aguiar e o Piauí. era o tema da Império de Casa Verde, o boi, o boi do Brasil. De todas as formas, né? A gente já viu o boi na mitologia, o boi na genética do boi, tecnologia. Ah, muito bom! Uma adoração ao Deus Boi, né? Vamos ver o que os internautas querem perguntar para os nossos comentaristas? Pergunta de internauta na nossa telinha. O Demis Gouveia, de Minas Gerais, Uberlândia, pergunta como as escolas escolhem o tema do enredo e o samba? Na verdade, duas perguntas, né? Lê-se, Brandão. Olha, assim que termina o carnaval, a diretoria, a comissão de carnaval, já se reúne para a escolha do enredo. Aparecem vários temas e o que convém à escola, evidentemente, ela escolhe. E o samba-enredo, vários compositores da escola lançam seus sambas e tal, tem um período, né? De disputa, quando chega mais ou menos em outubro, novembro, o samba é escolhido, tem que fazer o CD, enfim, e é dessa forma. É muito simples, não tem nenhum mistério. Simples, mas envolve um tempo enorme, né? Antes da escola estar aqui. É importante mesmo que as pessoas saibam disso. Quando começa o trabalho de uma escola? Muitos começam, assim que der o resultado, na quarta-feira de ensino, já estão sentando para escolher o próximo enredo. E tem escolas que, às vezes, já estão até com o enredo já preparado para o ano que vem. Já está a cana-de-açúcar, outro produto da agricultura paulista que virou a aula de escola de samba. O Dernes, você e o de Uberlândia que fizeram essa pergunta, você tem que lembrar também o seguinte, que, por exemplo, eles podem ter escolhido, o Tucuruvi pode ter escolhido logo no começo de 2005 que o enredo de 2006 seria a agricultura. Agora, de que maneira, quantas maneiras diferentes se pode falar da agricultura? E isso é que foi sendo discutido, elaborado e tal. Tudo isso toma tempo para depois enfeitar o Sambódamo do jeito que está enfeitado agora. Vem aí, girando, girando, mais um casal de mestre-sala e porta-bandeira. Bonito, né, Nessi? Maravilha. Eu, nosso querido terceiro casal, estou fazendo a festividade do campo. Ela é técnica em nutrição de família de sambistas, enfim. E acadêmicos do Tucuruvi, terceira escola a desfilar esta noite. Paulo César também já tem uma história antiga em escola de samba. Agora, ele estava ajoelhado no chão no momento, não tem nenhum problema nisso, não? Pode ser que essa parte da coreografia dele, da terceira ocasião. Da terceira ocasião. Pode tudo. Pode tudo. Aí está na preservação do meio ambiente. Cuidado que o homem do campo deve ter na preservação do meio ambiente. Aí há uma certa contradição em toda essa história, com o boi, com a monocultura. Porque não é preciso você preservar o meio ambiente destruindo florestas para fazer pasto para boi, né? Essa escultura imensa que vocês têm aí. O carnavalesco chama de alma da natureza. É justamente para mostrar a preocupação com a preservação do meio ambiente. Isso aí é a escultura da alma da natureza. A escultura é a escultura. A escultura é a escultura. Parabéns a você, que no prazer fez nascer O ideal, homem da terra ensinou E seu sorriso trouxe E o sonho, gente? O sonho virou carta Não temos O meu do troteiras O agronegócio é grande É tudo, é bom, calma É bom, calma Nossa bandeira Nossa bandeira A alquimia do óleo vegetal O óleo extraído de vegetais Pouco a pouco ganha espaço no mercado de combustíveis alternativos O biodiesel já é uma realidade no Brasil E por isso está retratada aí na escola, no setor E quer falar da preservação da natureza E já pintou a agricultura energética Outra ala que fala na agricultura como geradora de energia E a crise do petróleo que abre espaço Para a agricultura produzindo combustível Produzindo energia Energia verde Energia do campo, energia limpa Samuel e Michele Quarto casal Inversário da Porta Bandeira Há dois anos eles estão na Tucuruvi Vamos plantar No Puroví É o velho Igreja Que carece a courier Pô-a-numa Está-numa enrollemia Pô-a-numa Terra Orpí Terra Uma coisa que o carnavalesco Eduardo Caetano também ressaltou é a grande participação do seu Jamil. Ele é um presidente extremamente dedicado e a dona Edna, que é a esposa dele, também cuida de tudo com muita boa vontade. Enfim, o seu Jamil tem muito cuidado com o pessoal da terceira idade da escola. Ele manda que as pessoas que saem na escola e que são médicos, enfim, vão lá fazer um projeto de saúde com diabético, com cardíacos, enfim. E no final de tudo isso, ele promove um grande almoço para as pessoas. É uma pessoa que tem essas atitudes, o que é muito legal porque você está sempre reunindo a família da escola. Esse é outro aspecto importante e comovente do universo das escolas de samba, que não aparece no desfile, né? Mas que a maioria das escolas tem uma história assim. Olha a sereia trazendo aí um presente para você. A sereia trazendo aí um presente para você. Mestre Damastor prepara-se agora para retirar a bateria do recuo, trazer de novo com calma, sem prejudicar a harmonia. Para a avenida. Pelo que vemos aí, temos uma aula ali marcada, né? Vamos ver que tempo tem o desfile, olha aí. Reloginho da Globo na tela para você. 45, quase 46 minutos de desfile. Você que ligou, deu a sua nota, ligou. Se você não ligou, você não liga mais. Daqui a pouco, você vai poder votar outra vez e brincar de jurado conosco no desfile da próxima escola. Aí, sai bonita a bateria de Mestre Damastor, do Acadêmico do Coruvi. Sai tranquila pela avenida. O que? O que? O ideal, o ideal, o homem da terra recicou, e seu sorriso tocou. O sonho virou carnaval. O parabéns a vocês, parabéns a vocês, que no Brasil fez nascer. O ideal, o ideal, o homem da terra recicou, e seu sorriso tocou. E o sonho, e o sonho? O sonho virou carnaval. E aí, você assiste Brasil afora, você assiste também pelo mundo todo, na tela da Globo, para o espetáculo da terra que começa aqui em São Paulo. Você assiste o desfile do segundo dia das escolas de samba de São Paulo. E a festa está apenas começando, porque amanhã, o terceiro dia, tem mais. Não é aqui, mas é lá na capital do samba, é lá onde tudo começou. Amanhã, tem desfile do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Renata Crivelli, quem é que desfila amanhã? A Marquesa e Sapucaí, conta pra gente. Desfila o Salgueiro, Rocinha, Imperatriz Leopontunense, Capixosos de Pinares, Bonitos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor. Lembrando ainda que os desfiles começam logo após o Fantástico, que começa mais cedo, 8 horas da noite. E aí, mais um carro alegórico da Acadêmicos do Tucuruvi. Um efeito bonito na frente, hein, Chico? Você viu? Uma cascata, digamos. Esse carro aí. Olha aí, olha aí que beleza. Bonito mesmo, deu um efeito bonito, efeito de cascata mesmo. É um carro high-tech, é uma grande colheitadeira que vem na fronte, atrás em engrenagens simulando uma usina. A gente não frequenta agricultura, Chico pensou que era uma cachoeira e não era, né? Era uma máquina de colher. É, mas ele misturou as duas coisas, porque o efeito que deu pra visão da gente foi de cascata mesmo. Passar bocheira com dignidade. E a gente vê aí um grupo de dança fazendo coreografia nos tambores de laranja. São os tambores de exportação da laranja. Brasil é o maior produtor de suco de laranja, né? O que é? Olha aí o pandeiro girando na tela da Globo no replay e só você lhe entra. O pandeiro trouxe um pandeiro e leva o pandeiro. Com esses efeitos adornam o seu carnaval. Olha aí a coletadeira. Aparece ou não a cachoeira? A distância sim. O carnavalesco não vai gostar. Como é que é? O carnavalesco não vai gostar, é a coletadeira. O carnavalesco vai gostar porque nós arranjamos uma outra função para a coletadeira dele. Não é isso, Cubros? Eu estou arrependido, eu vi uma coletadeira. Mas olha, a distância é uma cachoeira água, Caim. Olha as sementes subindo lá, uma atrás da outra. Olha, eu vou repetir o que eu disse no início do desfile, que é o seguinte. A arquibancada canta esse samba. Um samba que, sabe, com rádio, enfim, sabe? Nada disso, as pessoas estão aí na arquibancada e de repente não foram aos ensaios da cultura ouvir. Mas é um samba que, naturalmente, sabe, caiu no gosto do povo. Quando chega no refrão do parabéns pra você, todo mundo bate na palma da mão. Então é uma coisa muito bonita na arquibancada. E é uma coisa natural. Até quem dirige o carro tá dançando. Você viu lá no meio, olha lá. Sorte dele que não pegou um fiscal daquele com o talãozinho na mão. Ele não perdoa, Cubros. Beleza, ele lá no meio. Pois é, no meio da plantação. Veio com alegria. A cadeira de Tucuruvi, não foi, Cubros? Foi, com muita alegria. E eu, mais uma vez, me fascino com essa coisa do carnaval, né? Qual é o tema? Agricultura. A gente faz, né? Eles fazem. Qualquer coisa. É, faz qualquer coisa. Agricultura, faz. Divide e tal, tem colheitadeira, tem isso em que o outro. Ainda com esse samba e com esse refrão, foi, né? Foi pras cabeças. Essa imagem é sempre fascinante, né? As cores da escola na avenida. São a plantação, sabe? Você é um grande campo plantado. Culturas diferentes. Claro. Tem molho roxo ali, tem cenoura mais pra cima, alface no meio. Tem uva, tem fruta. E principalmente alegria. Eu e o Lecce estamos cantando samba aqui, baixinho, pra não incomodar. E o Lecce, o Lecce, o Lecce, o Lecce, o Lecce. Agora a vida é você. Agora a vida é você. E o Brasil é você. Obrigado, gente. Obrigado. O Rio e o Lecce. O homem de atraguecido. E o seu sorriso novo. O sonho virou casa. Vamos, vamos, vamos. Vamos sacudir. Vamos sacudir. Vamos lá, Tucurubi. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos ver a nota. Vamos ver a nota que o telespectador deu pra acadêmicos do Tucurubi. Olha a nota aí. Público gostou. Nove. Nove. No ranking vai ficar muito bem. Olha aí o ranking geral. Vamos de dupla? Vamos lá. Gaviões, nove vírgula quatro. Vai, vai, nove vírgula quatro. Império, nove vírgula um. Mocidade, nove vírgula um. Tucurubi, nove. Camisa verde e branco, oito vírgula nove. São maior, oito vírgula oito. Tatuapé, oito vírgula seis. Vira a tela. Perucho, oito vírgula cinco. Rosas, oito vírgula quatro. Neneu, oito vírgula três. São as notas dos telespectadores brincando de jurado. Brincando que não vale nada em termos de apuração da escola. Claro que não. Quem vai contar? Quem vai contar o voto que os jurados deram aos quesitos. É, mas você que ligou e voltou, saiba que as escolas de samba adoram essa votação. Estão de olho nessa votação, né, da sua escola. É, é o mesmo valor sentimental, né, gente? É, claro. É, mas o problema, Chico, Renato, é que no dia seguinte, como eu já ouvi hoje pela rua, ouvi ontem, né, pela outra, ah, mas a Globo deu tanto, mas na Globo até esse que é o problema. Não, não é a Globo, quer dizer, eu tento fazer. Vamos repetir, o resultado oficial só sai na terça-feira. Esse não é o resultado oficial do desfile, é a opinião de quem está assistindo o desfile em casa e participando com a gente. A gente abre esse espaço para as pessoas participarem, darem a sua opinião. Mas não é a nota oficial. O Bruce Lee, você reparou como os diretores de bateria nesse ano estão elegantes, estão muito bonitos, estão elegantes. É, eu sonho em a gente fazer, não um desfile, mas assim, um painel, né, com imagens deles, porque são impressionantes as roupas deles, né? Seja aquele super laranja, ou aquele jaquetão até lá embaixo, cada um é mais elegante que o outro, né? E a corte feminina também é muito elegante, vai com o Bruce Lee. Ah, chama elegância? Tá legal, tá elegante, super elegante. Eu falo a corte feminina aí, na frente da bateria. Claro, Maru. Olha, gente, a gente aguenta chegar ao fim com esse desfile dessas mulheres. Oxigênio, oxigênio. Oxigênio. Sabe que no começo, ontem, quando começou, eu disse, ah, uma tendência. Parou a bateria, olha aí. Parou. E tem no que eu disse o mundo mais feliz. Agricultura, abraço forte. Vem com a mais o amor, a mais o amor. Olha a alegria. Tocalei a boca pra gente ouvir, né? O silêncio da bateria. Que coisa. Mas então, no começo eu falei que era uma tendência que eu tava notando nos carnavais de São Paulo pra cá, que era a diminuição das mulheres com pouca roupa nenhuma, quase nenhuma. E essa minha observação foi pro lixo, né? Infelizmente. Voltou tudo, né? Mulheres maravilhosas, com pouca roupa, alegres, felizes, lindas, dançando. Beleza. Olha aí. Você parou duas vezes com o Bruce, pra ver as mulheres bonitas e também pra chamar a atenção da bateria. E o mestre da maçã disse que a ideia era, assim, fazer, parar a parte grave, fazer assim, a parte grave do samba. Ele para, ficam só os agudos e na hora que ele retoma os graves, tem um efeito especial de uma volta muito forte. Foi isso que aconteceu? Que toda hora que não chama a atenção, ele brinca com grave e agudo da bateria? É uma das coisas que ele tá fazendo, né? É, ele acertei mais, ele tá fazendo uma festa. É, o Adamastu é muito competente, né? Um mestre de bateria muito antigo, enfim. E ele gosta de surpreender, ele surpreendeu. Vamos ficar então prestando atenção e ouvir um pouquinho mais dessa bateria? Vamos lá. Parabéns a você, quem nunca se fez nascer. O que? O que? O ideal. O homem da terra ensinou. E seu sorriso todo. E o sonho? O sonho virou carnaval. Oh, Palpendo! Palpendo fronteiras! O agronegócio! É o dom, o mesmo! Levando o conjunto! Levanto o conjunto! Nossa bandeira! Nossa bandeira! Lí Qual é isso? A dignidade armando o tempo do futuro Com mais vida e qualidade, nossas raízes, Brasilidade, Senhor, ó Senhor. Eu abençoado eu aqui, me contou, me perdoe essa riqueza, me perdoe essa riqueza, me perdoe essa riqueza, a agricultura brasileira, vamos lá, me perdoe. 58 minutos de desfile, pouco menos, pouco mais de 7 minutos para o final, menos de 7 minutos, quer dizer, 59, agora faltam 6 minutos cravados, para a escola deixar a avenida, mas já vai deixando, já vai deixando, creio que mais 1, 2 minutos.